Olá, meu nome é Rodrigo Cabral, sou formador na Kinetic Algarve, dou aulas de moda e hoje vou-vos mostrar um tutorial que tem a ver com a edição de uma imagem rapidamente num programa que não Photoshop, mas que tem resultados bastante interessantes. O programa chama-se Protag Professional e vamos passar à ação, portanto vou-vos mostrar aqui como é que eu passo de uma fotografia normal para uma fotografia um bocadinho mais trabalhada e sofisticada. Vamos então começar aqui o tutorial, eu vou pegar uma imagem, este programa tem uma particularidade que só permite usar as imagens em JPEG, portanto já fiz uma conversão para JPEG, a partir de agora vou começar a trabalhar a imagem. De qualquer maneira este programa depois permite fazer, salvar depois em TIF, portanto é o que nós vamos fazer. Portanto vou pegar nesta imagem que temos aqui na desktop, como vocês podem ver é uma imagem que saiu da máquina, não está minimamente tratada ainda e vamos a partir de agora de facto tratá-la no Protag Professional. Vou abrir aqui o programa e a primeira coisa que o programa vai fazer é uma grelha mais ou menos da cara do modelo e eu vou ter que ajustar essa grelha, no caso vou primeiro escolher como modelo é um modelo feminino. E como vocês podem já ver, há uma grelha que foi feita com as feições do modelo e eu provavelmente vou ter que lhe dar uns pequenos acertos. Vamos esperar que a imagem carregue, aqui temos. Portanto, como vocês veem aqui alguns pontos que não coincidem bem com a cara do modelo e eu neste momento já estou a corrigir essa parte e tentar fazer com que a grelha coincida o mais possível com a cara do modelo. Vou fazer isto ao nível da forma do rosto, agora vou fazer aqui ao nível das sobrancelhas, tentar que elas estejam o mais alinhadas com as sobrancelhas do modelo. Se vocês repararem na imagem da direita, portanto nesta aqui, a imagem já tem alguns melhoramentos em relação à imagem inicial. Portanto, eu neste momento estou satisfeito com o alinhamento que fiz da grelha na cara do modelo e vou ver só a imagem que vou tratar. Portanto, esta imagem que me serviu de guia vai desaparecer quando eu carregar aqui em cima e passamos só a ver esta. É o que aconteceu agora. E se vocês repararem, há já uma grande diferença entre esta imagem e a imagem que nós tínhamos inicialmente. Portanto, esta é a imagem da saída da máquina. Esta é a imagem já depois de ter feito algum alinhamento da cara e o próprio programa já fez algumas alterações. Estas alterações podem ser todas parametrizadas aqui neste lado do programa. É o que nós vamos fazer agora. Isto permite uma série de coisas. Eu vou fazer uma edição relativamente simples. Não vou usar todas as faculdades que este programa permite, porque de facto permite muito. Inclusive é fazer alterações da fisionomia do modelo, que é o que temos neste primeiro grupo, que se chama-se Face Sculpture. Portanto, vamos basicamente evitar alterar muito o modelo em si, mas vamos pós-produzir de maneira que a pele, os olhos, etc. fiquem melhor. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é ajustar a luz. Esta é uma fotografia feita em estúdios. A luz em si já está bastante bem, mas eu posso ainda melhorar um pouco. E melhorar um pouco aqui, vou talvez criar um bocadinho mais de sombras, aqui no Left Shadow e Right Shadow. Proxando um bocadinho, se vocês repararem, a parte esquerda da cara passa a ter uma sombra mais marcada. A mesma coisa no lado direito. Isto está-me a dar um pouco mais de volumetria, de tridimensionalidade ao meu modelo. Vou fazer a mesma coisa com o Cheek Bones, portanto com os ossos da cara. E isto podia-me permitir fazer uma série de outras coisas que eu neste momento não vou fazer, que seriam luzes de recorte, etc, etc. Alterar um pouco a própria luz no modelo, mas eu para já não vou fazer isso. Para mim parece-me bem, a luz inicial já estava bastante bem. E vamos passar para outra caixa de algo. que neste caso, eu neste caso vou até ao make-up. Eu não costumo ir muito ao make-up, aliás, porque isto já tem no maquiador e já foi feito. Mas neste caso eu vou-lhe pôr um bocadinho de blush, porque acho que lhe vai dar um ar mais interessante. Portanto, eu aqui neste blush poderia ir, como vocês veem, exageradamente até aqui, onde ela parece quase uma daquelas bonecas russas, as madrioscas. Mas não, vou dar só de facto um bocadinho de tom, para lhe dar um ar um bocadinho mais rosado. E é a única coisa que eu vou fazer aqui no make-up. Depois vou aqui aos olhos, e os olhos é uma parte importante, porque é de facto a grande expressão que o modelo tem a partir dos olhos. Portanto, os olhos é uma parte bastante importante. Ela já tem os olhos bastante bem, o que eu vou fazer é um bocadinho de sharpen nos olhos e nas sobrancelhas. Portanto, primeiro aqui nas sobrancelhas vou pôr um bocadinho de sharpen e vocês veem que as sobrancelhas ficam muito mais nítidas. E a mesma coisa nos olhos, vou fazer sharpen nos olhos. Depois vou diminuir o tamanho da pupila do olho. O mais possível, aqui não dá para fazer muito. Vou escurecer a pupila do olho e vou clarear ligeiramente a íris dos olhos. Isto dá-lhe um ar bastante mais luminoso, se quisermos. E aqui penso que já não vou também fazer mais nada. Em relação ao resto, a imagem parece-me já bastante bem. Eu poderia mexer no cabelo, poderia mexer na cor do cabelo, poderia mexer-me por a pele mais suave ou menos suave, ou com mais textura ou com menos textura, mas eu penso que nesta imagem, a imagem já me parece bastante bem, embora não seja uma imagem final. É evidente que isto ainda teria que ir ao Photoshop. Eu vejo aqui alguns problemas a nível da pele. que iriam ser resolvidos no Photoshop. Mas penso que como imagem geral, parece-me bastante bem. Portanto, o passo que eu vou fazer a seguir é salvar. Aliás, eu disse que isto seria uma edição bastante rápida e vamos tentar mantê-la de facto rápida. E aqui em Next, eu posso salvar de uma série de maneiras, mas eu vou querer salvar em TIF. Portanto, vou escolher aqui TIF. e Uncompressed, e vamos fazer OK. Vamos salvar na desktop. Isto é uma imagem bastante grande, foi feita com a Fuji de 50 megapixels, portanto demora um bocadinho a salvar, mas pronto, está feito, está salvo. E eu tenho a imagem aqui na desktop. Vamos só fazer uma pequena comparação entre uma e outra. E vocês veem que há uma diferença bastante grande. Quer dizer, a primeira imagem, parece-me, é uma imagem normal, saída de máquina. A segunda imagem é uma imagem que poderia eventualmente ser usada quase já numa revista, porque tem um acabamento já bastante mais profissional. É evidente que esta imagem, se fosse usada, teria que ir ao Photoshop ainda fazer mais alguns acertos, mas há, de facto, uma grande diferença entre a imagem que nós temos deste lado sem tratamento e esta imagem que nós tratamos rapidamente. Para nós atingirmos esta diferença daqui para aqui em Photoshop, como vocês possivelmente saberão, teríamos que usar Dodge & Burn e Frequency Separation para chegar a este ponto. E é evidente que são processos, para mim, até mais corretos, mas que muito mais morosos. Portanto, iriam demorar muito mais tempo. Portanto, eu prefiro este, quando tenho que editar rapidamente, eu prefiro este processo, porque me chega a um resultado muitíssimo aceitável, muito rapidamente. Portanto, em termos de tempo de edição, é, de facto, muito rápido. Portanto, vamos pegar nisto e vamos abrir mesmo o Photoshop. Agora, temos aqui a nossa imagem, eu vou pôr a 100%, para vocês terem uma noção. e temos, de facto, aqui a imagem com um ar bastante interessante. Vamos pôr a imagem fullscreen. E em termos de edição, é evidente que não está perfeita, mas há uma grande diferença em relação à fotografia original. Portanto, esta fotografia tem um ar muito mais sofisticado, tem um ar que poderia, de facto, entrar numa revista. E, para não alongar muito mais este tutorial, acho que ficamos por aqui hoje. E espero que gostem, experimentem este programa e tenham ótimos resultados com ele.